Salve, salve galera! Lucas Ribeiro com mais um vídeo aqui no canal. Pra você que é a primeira vez, seja mais que bem-vindo, inscreva-se no canal e já metralhe o like. Atendendo o pedido aí da galerinha, hoje a gente vai reagir ao jogo Fortnite. Pessoal, primeira vez que eu tô jogando, jogo muito bacana também. Jogo de estratégia, o mesmo estilo lá do Free Fire e do Pugby de Mobile, porém aí com algumas dificuldades. O jogo é bem dificinho. Primeira partida que eu joguei, consegui aí ficar em Royale, né? Que é primeiro lugar, como se fosse boiar. Graças ao meu squad também que me carregou, né? Eu morri na metade da partida. Mas é bem difícil. Bora pra partida. Pessoal, o começo do jogo é simples assim. Antes de você entrar no ônibus lá com o balão, você entra naquela fase inicial com o machado aí. Pra você ficar correndo e interagindo com a galera, enquanto os outros jogadores carregam. Eu tô aí com esse jogador bombadinho. E agora a gente vai entrar no ônibus aí pra pular do paraquedas. Bom, a estratégia, pelo que eu entendi, é a mesma, gente. É ficar dentro do gás. Usar a estratégia de camperar, igual nós fazemos lá no Free Fire. E ficar perto aí do seu squad, do seu grupo, da sua equipe. Bom, eu vou tentar cair perto dessa galera. Não conheço ninguém, tá? Isso daí foi uma formação automática do jogo. E eu tô caindo em qualquer lugar aqui do mapa. Bora lá. Bora lá. Olha, essa faixa aí em azul aí no círculo significa a área do jogo, né? Seria o gás aí do Fortnite. Bom, bora cair aí. Eu tinha ativado o paraquedas do jogo, mas vou ficar mais próximo aqui do meu squad, do meu grupo. Mesma pegada, são quatro jogadores comigo. Pessoal, o legal também aí desse jogo é que você consegue aí usar os suplementos, né? Por exemplo, você pode pegar a madeira e depois você pode construir uma madeira aí pra você se defender dos outros jogadores. E, por exemplo, se você pegar ferro, pedra, você pode fazer também aí uma estrutura pra você não levar tiros. Aí você monta a sua estrutura aí pra se defender na hora da batalha. Se tiver vários jogadores atirando você, você monta a sua estrutura aí de madeira ou de pedra pra não levar tanto tiro. E caso você seja aí derrubado, você ganha tempo pra recuperar. Todas essas árvores aí, o chão, você consegue destruir com esse machado. Ó, vou fazer o teste aqui agora. Ah, eu destruí a árvore e ganhei madeira. Essa madeira eu vou usar depois pra construir a estrutura que eu falei anteriormente. É, eu tô com 59 de madeira. Ô, gente, a ideia é ficar sempre perto do squad. Porque já já vai aparecer vários jogadores aí, vai me derrubar, entendeu? Então, quanto mais próximo você ficar dos caras, eles vão te ajudar. Aí você não sai do jogo rápido. É uma dica aí pra ficar em primeiro lugar, né? Pra achar a arma, você tem que destruir essas estruturas de metal. Normalmente fica nessas estruturas, as metralhadoras, as outras armas também. O Fortnite é bem parecido com o Free Fire aí, com o Puget Mobile. São 100 jogadores que caem. Essa diferença, né, no Free Fire são apenas 50. 50, mas a estratégia do jogo é ficar até o final. E a ideia também é sempre ficar dentro do gás aí, da zona do jogo. Porque também é questão aí de eliminação. É, 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 é Bom, vou seguir o jogo Vou atrás aí do meu grupo Eles já estão bem distantes Aqui olhando o mapa São os jogadores que estão Com a setinha azul Esses caras são do meu squad Vou pegar mais um pouco de suprimento E vou vazar e vou ficar próximo dele Então sempre nessas estruturas de metal Você vai achar ou o tesouro Ou as armas aí, né, do jogo É bom sempre ter bastante munição, gente Porque Quando você vai dar um tiro aí No jogo, sai várias A munição acaba muito rápido Então você acaba descarregando Nos jogadores aí As munições muito rápido Vai muito fácil Eu vou pra cima dos caras, ó Só pra gente ter uma ideia Como que funciona Bom, aqui não tem ninguém lá do Jogadores aí inimigos Essa galera tudo faz parte aí Da Do meu grupo Pessoal, quanto a termo de Jogabilidade É bem sensível, tá? Pra jogar aí no celular Foi bem tranquilo Jogando então No aplicativo do iOS Fácil de correr De atirar Bem tranquilo Aí um pouco do que eu tinha falado Como fazer as paredes Como fazer aí A parte de estrutura de madeira Ferro Aí você pode fazer toda uma parede aí De De tijolo Pra se defender desses caras Até agora eu matei ninguém Só tô mostrando aí Como que funciona aí O jogo Pra vocês terem uma ideia No começo Parece ser difícil Mas depois que vai jogando Uma, duas vezes Vai pegando as manhas Do jogo É bem da hora É bem da horinha Eu curti muito Pra quem gosta De jogos de tiro Fortnite aí Tá entre os tops Das plataformas aí Do Android E do iOS também Então Cara, é jogo top Fogpiece Fogpiece Aqui não tem ninguém, ó Só tem a pessoa lá do meu grupo, do squad Eu vou pra cima dos caras de novo Vamos ver se eu acho alguém aqui Ó a galera que construiu a estrutura pra andar Isso também é uma estratégia do jogo A galera que construiu a estrutura pra andar em cima Ó, tem cara aqui, os caras estão tirando A diferença é que aparecem vários jogadores pra atirar em você Então fica difícil, por isso que tem essas estruturas Ó, tem quatro caras aqui Vai dar ruim, hein Ó quanta gente Putz Ó, eu usei toda a minha munição E não matei o cara, ó Só deixei ele miado Mas não consegui matar E acabou a munição Aí o cara me derrubou Ah, o cara me derrubou Aí pode vir algum outro cara Um jogador aí do meu squad pra me ajudar, né Nesse caso ele me finalizou E eu fui eliminado Mas meu squad tá vivo ainda na partida São quatro caras Aí tem essa menina jogando aí Tentando Nos garantir na partida Ó, essa região que ela tá Tem muita Tem muita arma Então fica mais fácil Essa é uma outra jogadora também Tá no meu squad Essa menina joga bem, tá Na hora já tá já Tipo num nível bem mais avançado Que o meu aí Me deu uma baita força aí Pra jogar E me ajudou também no jogo Vamos acompanhar aí Como vai ficar essa partida Espero que eles carregue Eu até o final, hein Tchau